Terminou faz mais de uma semana a história dos reiki, reiki monogatari, que estava sendo transmitido no Funimation e esse anime chama a minha atenção pelos insights filosóficos, bem como pela história japonesa. Sim, eu gosto de animes sobre história japonesa e o conto dos reiki monogatari é um anime que trouxe bastante dessa história. Talvez de forma corrida, cronológica, mas que deu pra aproveitar bastante e saber bastante coisas sobre esse tempo de história aí do Japão. E aí Otaku, beleza? Eu sou o Max e como prometido estou trazendo aqui pra vocês essa análise sobre reiki monogatari. O anime terminou e foi muito aproveitador ver esses episódios. Me emocionei no último episódio, que episódio belo, que episódio bonito. Foi bastante trágico e bastante aproveitador aí no sentido filosófico. Reiki monogatari é um conto fatídico, ele não é conhecido por nós aqui do ocidente, até porque é um conto de história totalmente japonesa, talvez nas aulas de história dos japoneses eles possam ter acesso a esse conteúdo e já estejam familiarizados com as histórias. Nós, pra nós não, é algo totalmente novo. E, né, então com certeza não é pra qualquer um, não é todo mundo que se interessa por esses temas. Reiki monogatari conta mais ou menos as histórias do século XII, onde o clã Taira e o clã Minamoto estão guerreando ali pelo poder no Japão. O clã reiki é muito mais poderoso e tem, com certeza, heróis de guerra que protegeram o imperador. Isso trouxe muito prestígio e muito poder. O chefe da família, o Kiyomori, é um cara ambicioso que vai fazer o que for preciso pra manter os reiks no topo. Ele começa a tomar algumas ações que vão corroborar para o declínio da família reiki. Sim, a gente já sabe desde o começo que o clã tá fadado ao fracasso, fadado ao esquecimento. A gente vai vendo aí os personagens se degladiando, diversas guerras, acontecimentos como incêndios, incêndios famosos no Japão. Naquela época, uma casa queimava, uma cidade inteira ia pro saco. O negócio era doideira, cara. E eles eram movidos pela guerra, né? Disputas ali entre o clã Taira e o Minamoto eram frequentes. E o imperador estava no meio de tudo isso. E também tinha a classe dos guerreiros monges. Tem muitos elementos nessa história que são bem interessantes, né? Os budistas, aquelas pessoas que fazem votos e se abdicam de suas funções. Uma coisa bem confusa de reiki monogatari são os imperadores. Na história, a gente tem um imperador que foi enclausurado. Ele fez voto budista, então ele tá meio que afastado ali das funções de imperador. O imperador Takakura, esse abdicou, né? Do trono. E tem, finalmente, o imperador pequenininho Antoku. Esse imperadorzinho, ele é filho da Tokuko. A Tokuko, ela é filha do Kiyomori. Esse cara aí dos reiki, né? O encrenqueiro. E ela, dando luz ao filho do imperador, com certeza é um plano de ambição do pai dela. A história pra gente no anime é contada através do ponto de vista da Biwa. A Biwa é essa menina que tem os olhos diferentes. E ela conhece o Shigemori. E é interessante que o Shigemori é da família dos reiks. E ele é o cara sensato. No passado, ele foi um guerreiro prestigiado, aclamado por um imperador. Só que agora ele assume o papel de liderança ali na família, junto com o pai dele. Ele é o cara mais sensato. E ele sabe do fadado fracasso da família reiki, o fadado declínio. Contando a história da Biwa, ela é uma menininha tocadora de Biwa, também um instrumento. E ela teve o pai dela assassinado pela família reiki. Pelos homens do Kiyomori. E ela foi acolhida pelo Shigemori. Ela gosta do Shigemori, é criada como filho, junto com os irmãos dela, filhos do Shigemori. E ela vai crescendo ali, vendo e decide contar a história dos reiks. No começo, um ponto de vista até de vingança pela morte do seu pai. Depois, ela pega amor por todo mundo, principalmente pelo Shigemori. O Shigemori que também tem os olhos, um de cada cor. É interessante que eles têm um certo poder. O Shigemori vê os mortos, vê as coisas que aconteceram ali no mundo dos mortos. E sabe bem como que tá o clima das coisas. Já a Biwa, ela vê o futuro. Ela é capaz de ver os acontecimentos do futuro com os olhos dela. Então, no momento que ela tampa o olho, ela vê o futuro e tudo mais. É lógico que isso é uma coisa do anime, não tá na história. Até porque, na história, o ponto de vista dos acontecimentos é contado pela Tokuko, a filha do Kyomori. E não pela Biwa. A Biwa é um personagem que foi introduzido de acordo com um dos contos que assina pelos monges de Biwa e tudo mais. É uma coisa complicadinha. Pra nós, meros ocidentais, que não entendemos da história japonesa, eu também não entendo nada. A gente vê os acontecimentos dos fatos e dá pra entender. É um pouco corrido. A gente fala, caramba, tão ruxando nessa história. Mas não. Então, todo mundo já conhece os elementos e, pra quem tá habituado pelos acontecimentos dessa história, sabe em que ponto tá cada coisa. A gente vai vendo ali e vai se apegando com os personagens. Por exemplo, a Tokuko, a mãe do imperador. É uma moça que faz o papel dela como mãe do imperador. O Shigemori, de fato, é o melhor personagem. Os irmãos da Biwa, os filhos do Shigemori, que vão crescendo aos poucos. Tem um que tem que virar guerreiro, tem medo, é um pouco covarde na luta. Os irmãos do Shigemori seriam ali como se fossem os tios da Biwa. Eles também, cada um tem a sua personalidade. E o sagaz Kiyomori, que é um cara que, meu, ambicioso, vai fazer ali de tudo pra manter os reikis no poder. E isso traz a ruína dos reikis. No final, eles acabam perseguidos, destituídos do poder. Eu trago a atenção pro último episódio. Desfecho. Foi trágico. Foi belo. Com a queda dos reikis, a gente teve ali um suicídio em massa. Viu aquela galera, desde pequenininho, até os adultos, quando viram que ia perder o poder, então decidiram tirar suas vidas. Depois disso, o imperador Go Shirakawa, que fez o voto budista, ele contou que não era pra acontecer dessa forma, que não era pra ninguém ter se suicidado. Eles só queriam os tesouros de volta, os tesouros do império de volta. Será que seria exatamente isso mesmo? A gente vê ali orgulho, a gente vê os fatos trágicos, como se desenrolaram as coisas. É meio difícil de dizer que não precisava ter acontecido aquilo. Foi bastante triste. A gente vê como que o poder vai e vem. E tem uma poesia maravilhosa feita, contada pela Biwa, naquela trilha sonora envolvente, emocionante. E eu gostaria de ler essa trilha aqui pra vocês. Até postei quando eu assisti esse último episódio e fiquei assim, bastante tocado. Que é mais ou menos assim, os sinais do templo de Buda ecoam com o aviso de que todas as coisas são impermanentes. As flores da árvore de sal se tornam brancas quando morrem, quando caem da árvore. Isso é um sinal de que tudo que prospera um dia vai cair. E também os orgulhosos poderosos não permanecem pra sempre. Eles logo desaparecem como os sonhos de uma noite de primavera. E todos os poderosos da Terra são como o pó que é soprado pelo vento e logo se espalha e se dissipa no ar. Imagina tudo isso aí, cara. E a missão da Biwa era contar a história dos reikis, estes poderosos que um dia viraram pó. É uma história bastante envolvente e emocionante. Assistam com paciência. Duvido que você vai ler a história japonesa pra entender, mas pode ser que você vá atrás pra entender. Eu mesmo fui lá na famosa enciclopédia do Google, a Wikipédia, pra ler um pouquinho mais sobre os acontecimentos. São histórias fortes, você vai ficar apavorado, vai ficar entretido por tudo que acontecia naquela época. Uma guerra de poder, de espada, de samurais, de flechas, de fogo, de incêndio. E com certeza aí foi algo bastante embaçado naquela época. É isso, essa é um pouquinho da minha análise. Vale a pena assistir Reki Monogatari? Vale muito a pena se você tem esse feeling de história. Animes históricos, animes que contam histórias aí sobre verídicas. Histórias sobre o passado, né? Fica aí pra vocês então essa análise de Reki Monogatari. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação pra não perder vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo Nerd, Geek e Otaku. Porque aqui somos NGO. Valeu, tchau tchau!